Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Acaso o que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Acaso o que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Acaso o que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter